Há um clamor no deserto Prepare o caminho Há uma voz desesperada Preparando o lugar do rei Endireitai o teu coração Pois o noivo vem Endireitai as tuas veredas O noivo vem O caminho pro Senhor Vou preparar Com ladra e mais E com clamor O caminho pro Senhor Vou preparar Com renúncia e sacrifício Eu vou preparar O monte será rebaixado O vale será aterrado Até que o Senhor venha O monte será rebaixado O vale será aterrado Até que o Senhor venha Eis-me aqui Eis-me aqui Uma voz Clama na nação Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Uma voz clama no deserto Prepare o caminho Prepare o caminho Para o Senhor Façam no deserto Um caminho reto Para o nosso Deus Todos os vales Serão levantados Todos os montes E colinas Serão afanados Os terrenos Acidentados Se tornarão planos E as escarpas Serão niveladas E a glória do Senhor Será revelada E a glória do Senhor Todos verão Pois é o Senhor Quem fala Uma voz Clama na nação Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Prepare o caminho Pois o noivo vem Pois o noivo vem Pois o noivo vem O clamor O clamor Uma voz Clama a voz Clama a voz Clama vem Clama vem Amado vem Amado vem Amado vem Amado vem Um caminho pro Senhor vou preparar Com lágrimas e com clamor Um caminho pro Senhor vou preparar Com renúncio e sacrifício eu vou preparar Prepare o caminho, pois um noivo vem Um noivo vem Próximo dia